Olá, meu irmão. Eu vou até a sua casa, desde daqui da evangelizar, agradeço por ter aberto as portas, digamos assim, por ter ligado o seu televisor e ter buscado a leitura orante da palavra deste vigésimo sétimo domingo do tempo comum, Marcos capítulo 10, versículos 2 a 12. Vamos primeiro à leitura, é sempre assim? E depois da explicação também na segunda parte, a oração. Alguns fariseus aproximaram-se dele e para pô-lo à prova perguntaram-lhe, é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu, o que vos ordenou Moisés? Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse, por causa da dureza de vossos corações, ele escreveu a vós este mandamento. Mas desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito deste ponto. E ele disse, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. É esta a palavra, meu irmão, minha irmã, deste vigésimo sétimo domingo. Vamos contextualizar para facilitar a compreensão. Os discípulos estão vivendo com Jesus um tempo de dificuldades no relacionamento. Não de conflitos, mas de dificuldades. Se lembra bem, alguns capítulos antes, Jesus falava da cruz. E Pedro, que nunca aconteça a cruz para ti, mestre. Parecia-lhe, afigurava-se-lhe uma humilhação, mas ele também discípulo teria que seguir seu Senhor igualmente no caminho de cruz. É mais fácil crer quando tudo sugere vantagens, conquistas, realizações e triunfos. Agora, crer em situações de despojamento e exigência de amor. Que rica renúncia, tem que amar muito. Já fora assim, sobre o tema da cruz. Depois, se reapresentaram o tema, a temática na transfiguração logo a seguir. E é um passo depois do outro, os discípulos estão, a cada nova, novo ensinamento, apresentando mais resistências e reticências. Agora, o tema é sobre o divórcio. Os fariseus perguntavam se era lícito ao homem repudiar a mulher. A pergunta de Jesus, o que disse Moisés, o homem que apresentou a primeira lei, a primeira vez os mandamentos. E já lá havia uma recomendação própria sobre a vida matrimonial e a vida sexual, mas não apenas a vida social. O respeito pela mulher, na cultura da época, a mulher era profundamente explorada, muito discriminada. Que vos ordenou Moisés? Eles disseram. Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Do que se tratava? Não é que Moisés permitiu. Era habitual naquele tempo. Era habitual que se, em certo momento, o marido se enfastiasse da mulher, poderia despedi-la sem qualquer compromisso, sem qualquer proteção. Quase como se pudesse até enxotá-la. E a mulher, naquela sociedade, não teria outras possibilidades de subsistência e de vida, se não ligar-se a um outro homem que a sustentaria. Mas sem autorização, digamos assim, a carta de divórcio. Ela seria tida por adúltera e por ser adúltera deveria ser condenada e apedrejada. Era um terror. Por que é que Moisés permitiu? Porque a carta de divórcio significava assumir o compromisso de sustentar esta mulher, enquanto ela não encontrasse outro meio de subsistência e outro abrigo. É por isso que a explicação de Jesus foi por causa da dureza de vosso coração. Não é que Moisés aprovasse o divórcio. Longe disso. Ele queria resgatar, sim, o direito à defesa para a mulher não cair em desamparo numa sociedade que invocava até a lei de Deus para explorar, dominar e excluir e condenar pessoas à miséria, particularmente as mulheres. Foi um grande salto e um grande progresso. Se quiser repudiá-la, assuma o compromisso de sustentá-la. Mas o projeto de Deus era outro. Observemos, lembra lá na Bíblia, não é bom que o homem esteja só. A primeira realidade não boa para o homem é estar só. Como diziam os rabinos no tempo de Jesus, qualquer ruptura entre duas pessoas, Deus fazia chorar até o próprio Deus. Porque o projeto inicial era de comunhão. E observemos melhor, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. O homem deixará o seu pai e sua mãe. E os dois serão uma só carne. De nenhum outro tipo de relacionamento, que não o relacionamento matrimonial, se fala de uma só carne. A união da mãe com sua criança, muito forte, intensa, essa unidade. Do pai com o seu filho, do amigo com outro amigo, todos laços muito interessantes, ricos de muita reciprocidade e construção pessoal, mas de nenhum deles se diz uma só carne. Diante de Deus não há nada de tão intenso quanto o encontro entre o masculino e o feminino. Claro, não no sentido de um explorar o corpo do outro, mas a sexualidade, a perspectiva aqui não é de ninguém dominar, explorar ou excluir. É para que ambos, ao encontrarem-se, um construa o outro. É como se o marido fosse linguagem da masculinidade de Deus para a esposa. Como se a esposa fosse linguagem da masculinidade, da feminilidade de Deus para o marido. Não se trata, pois, aqui de permitido e proibido. Não há nenhuma realidade humana tão banalizada e, ao mesmo tempo, tão desfrutada, no sentido de esvaziar, de empobrecer e de humilhar, quanto a sexualidade humana. Não falo apenas aqui de relações sexuais, não é isto. Quero dizer, da comunhão interpessoal para a qual a diferenciação sexual indica complementaridade. E o projeto de Deus é para que o amor que começa com Ele não se torne produto de consumo por um tempo e por validades temporárias, mas que envolva de tal maneira o presente e o futuro que a comunhão dos dois seja retrato humano, transparência humana dos encantos de Deus. Por Ele e por ela. Interessante os discípulos. Em caso, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto, porque foi uma novidade aquilo que o Senhor disse. É para interpretar a partir de Deus, inclusive a inteligência, os afetos e a sexualidade humana. Se interpretarmos a partir de conveniências, provavelmente imporciam as mais quase que, podemos aqui dizer, rebuscadas formas de egoísmo que legitimam muitas rupturas e estão na base de muitas lágrimas. Como se sofre hoje, porque não se é capaz de conferir, de interpretar, de projetar um sentido, aquele que Deus sonhou para a sexualidade humana. Como se tiraniza, como se domina, como se humilha. Quanto a dor, em tempos de muita ciência, ainda, ou talvez por isso, porque se quer ver tudo a partir dos horizontes humanos, a própria humanidade é a primeira a derramar lágrimas por causa dos egoísmos, que se expressam de maneira dilacerante nas relações interpessoais. A CIDADE NO BRASIL Querido irmão, querida irmã, vamos agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Ou, dizendo melhor, agora é que vamos para a nossa leitura orante. Queira posicionar-se de um modo a favorecer a concentração, a quietude consigo mesmo, consigo mesma. O recolhimento. Aqui, acompanhar o movimento da própria respiração, é um método muito, muito eficaz. Isto é, respirar lentamente, tentando sentir o ar. Isso requer concentração, tentando sentir o ar que entra pelas narinas. Que passa pela laringe, faringe, que passa pela traqueia, lá onde o que vai para os pulmões, toma o rumo dos pulmões. O que vai para o estômago, daí não é o ar. Passa pela traqueia. E chega os pulmões e os infla, eles se enchem. Quase como que uma bexiga que se enche. Que acolhe o oxigênio como dom. Dom do Criador para que cada vida se sustente, se mantenha e se renove. Tente sentir este ar que penetra as suas narinas. Passa pela garganta e chega a eles, aos pulmões. Concentre-se, meu irmão, minha irmã, no coração, o seu coração. Aquele órgão tão precioso para a vida, se ele parar para tudo. Desde o dia da nossa própria existência, naqueles primeiros dias, já começou ele a tomar forma. E a pulsar. E a bater. E nunca parou. Tente senti-lo no próprio peito, a recolher-se. Depois abrir-se com força, como se estivesse a bombear. Bombear-se para sangue oxigenado, para alimentar as células. Milhões delas, do corpo que somos cada um de nós. Um dinamismo maravilhoso. Sinta tudo isso. E agora, concentrado, olhando para dentro de si próprio, de si própria. Vamos pedir ao bom Deus. Que a força do seu Espírito qualifique-nos para orar. Para pensar, para acolher a verdade da palavra, pronunciada por Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E neles acendei a força do vosso amor. Fazei-os, os fiéis, os discípulos de Jesus, capazes de acolher a força da palavra, a verdade que o Senhor Jesus pronunciou. Os encantos que o próprio Deus irradiou. Fazei-os dóceis à vossa verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E agora, vamos imaginar, meus irmãos, minhas irmãs, aquelas cenas. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova. Vamos lá. Um versículo antes, Jesus, partindo dali, foi para o território da Judéia. Jesus está a caminho. Seguem-nos, discípulos. No caminho para Jerusalém já se sabe o que haverá lá. Alguns o questionam. Para pô-lo à prova. Não têm intenções nobres. Vamos imaginar, em uma cidade, quem sabe pararam para descansar. Estão em viagem para Jerusalém, à sombra de algumas árvores. Era assim as cidades à época. Comeram. Compraram algum lanche. Sentaram-se à sombra. Alguns chegam para querer falar. Olhares cortantes. Reações de desaprovação. Gestos tensos. Não queriam entender a verdade de Deus nem de si. Queriam pô-lo à prova. É lícito ao homem, ao marido repudiar a mulher? Era algo usual à época. Não estão pensando no direito da mulher ou do homem. Querem apenas e tão somente prová-lo. É lícito ao marido, ao marido repudiar a mulher, quem sabe, nos é possível imaginar o Senhor a mudar a fisionomia, desapontado, irritado, quem sabe, querem provocá-lo. Não há respeito. Não há respeito, há má fé. E Jesus a pergunta, o que vos ordenou o Moisés? Podemos até ouvi-lo. O que ordenou o Moisés? Talvez os gestos daqueles interlocutores são quase de desapontamento. Será que não sabe? E aí o Senhor retoma. Se era permitido ou se permitiu é porque havia dureza de coração. Podemos até observá-lo a gesticular, quem sabe até com alguma indignação. Dureza de coração. Repudiar a mulher como se não tivesse ela direito ao respeito, à estima, como se fosse natural explorar pessoas, como se fosse espontâneo, escravizar, usar de pessoas. E a resposta? No início, não foi assim. Podemos observar que não se trata de Moisés ou de um mandamento histórico, mas do projeto originário de Deus. O que Deus quis para o homem e para a mulher é que sempre fossem uma unidade. Um só encontra a si mesmo se respeitar o outro, a outra. Podemos até observar que eles conhecem esses mandamentos. Eles até parecem repetir as palavras de Jesus, aquelas consignadas na lei judaica. Mas quem sabe estão eles a inquietar-se, porque ouvem a frase, deixam, ressoa neles, não separe o homem o que Deus uniu. Em outras palavras, se for a partir dos critérios humanos, é lícito repudiar a mulher e ela repudiar o homem. Mas se for a partir dos critérios de Deus, o projeto é outro. Eles entreolham-se. E agora vamos nós nos colocar lá. Quase a perguntar a Jesus. Temos nossa família, nossos filhos, nossos pais, mas particularmente nossos maridos e nossas esposas. É fácil até lembrar que no começo tudo era um romance só. As passionalidades pareciam ocultar as dificuldades. Os vigores e os hormônios pareciam compensar outras insuficiências. Mas um percebeu, o marido e a esposa, que um casou também com os defeitos do outro. Talvez está a perguntar ao Senhor, lá entre aqueles fariseus, e falar das dificuldades, dos defeitos dela ou dele. Dos empecilhos que se impõem. E o Senhor olha para mim, olha para você. E gostaríamos de dizer quais são as dificuldades que experimentamos lá em casa, na vida matrimonial. Quem sabe o Senhor, quem sabe o Senhor olha com respeito, porque nós não queremos pô-lo à prova. E Ele nos olha e repete. Deus sonhou para vocês dois, experiências de construção recíproca, que os qualificaria a voltar àquele sonho primeiro do próprio Deus. Talvez o Senhor até pergunte a mim, ou a você, marido, esposa, está disposto, disposta a compreender, a pedir perdão, a perdoar. O Senhor, o Senhor está a repetir esta pergunta, olhando nos olhos. Se aconteceu de um matrimônio já não ter dado certo e uma nova família se formou, não queira imaginar que o Senhor dirija o seu olhar inquisitivo. Mas estaria a perguntar. O Senhor está disposto, está disposta a perdoá-lo, a perdoá-la. E talvez eu tenha que dizer ao Senhor, orar ao Senhor Jesus e falar do meu marido, da minha esposa para ele. E pedir que venha em socorro nas dificuldades que se apresentam lá em casa. Agora é a hora de falar com ele, ou mais ainda, de deixá-lo falar. E aí